A CIDADE NO BRASIL 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 ALI As ovelhas da minha prima estão em casa, para os cingalinhos. Mete-lhe palha, tome palha. É que o aluno tem restos de vegetais. Ah, é assim, a prioridade. Exatamente. É um molotov. Um moloto, a스타ルha. É um moloto. Descapara-lhe o moloto, vou dar um moloto no balão. Quando fomos à Prostinha, e ela não quer isso, eu fui para o meu luto, eu fui para o meu avô, eu fui para o meu avô.